E aí galera, tudo bem? Esse vídeo na verdade é uma continuação do vídeo que eu coloquei no ar ontem falando sobre os atentados aqui nos Estados Unidos, sobre uma das repercussões que está tendo é o Trump, falando que vai fortalecer as restrições para a compra de armas aqui nos Estados Unidos. Depois de uma semana super complicada, que foi a semana passada, incluindo esse final de semana, onde tiveram três atentados, então segunda-feira tem um atentado em Gilroy, aqui na Califórnia, que é pertinho de onde eu estou. Eu estou aqui em San José agora, daqui até Gilroy, na verdade alguma coisa com 25 quilômetros talvez, daqui até onde tem um atentado. E aí os dois outros tiveram um em Opaço e o outro em Ohio. Os três atentados mataram 32 pessoas, depois de tudo isso que aconteceu no último semana, o Donald Trump veio no Twitter dele anunciar que vai fortalecer o background check, que é olhar os antecedentes criminais da pessoa antes de vender uma arma, que aqui são bem fracos, são bem fracos mesmo. Um dos atiradores, inclusive, comprou a arma em Nevada, onde é extremamente liberal comprar arma em Nevada. Eu lembro da primeira vez que eu fui para Las Vegas, há muitos, muitos anos atrás, há 15 anos atrás, eu fui até um Walmart e eu cheguei no Walmart e tinha lá um stand de arma dentro do Walmart para você comprar armamento. Então, tanto comprar arma quanto comprar munição no mesmo lugar. Você vai lá comprar arma, comprar munição e já pode sair usando. Então, para a gente que é brasileiro é um negócio meio assustador e basicamente não tem muito background check. Então, é muito simples comprar uma arma nos Estados Unidos. A segunda coisa, que é muito simples, é assim, imagina que eu, Edu, fui lá, fiz o background check e comprei uma arma. Eu posso, daqui a 3, 4, 5 anos, vender a minha arma para outra pessoa e eu não tenho que fazer background check dessa pessoa que está comprando. Eu só tenho que fazer, eu tenho que tirar uma cópia dos documentos dessa pessoa e pronto. E aí eu já estou livre, estou isento de qualquer problema que eu possa ter no futuro, por eu ter vendido uma arma para um criminoso, por exemplo. Então, assim, a lei é muito, mas muito flexível para compra e venda de armas aqui nos Estados Unidos. Alguns Estados são um pouco mais duros, mas mesmo assim é muito fácil. Mas aí você fala assim, mas Edu, como assim, com tudo isso e tal, com todos esses atentados, o armamento continua sendo tão lindo assim nos Estados Unidos? Sim, continua. Porque os Estados Unidos tem uma cultura muito forte sobre o armamento. As pessoas têm o direito de ter uma arma, faz uma parte muito forte da cultura americana. Então, assim, assim como no Brasil você tem várias coisas muito fortes na cultura, aqui você tem a cultura do armamento. Existe realmente uma cultura, não é só você ter uma arma para se defender. Existe toda uma cultura do armamento que faz parte da cultura americana. Quando você bota isso em xeque, é um tema extremamente complicado, né? Então, assim, vocês acham que foi complicado provar uma previdência no Brasil, sabendo que tudo que vai acontecer financeiramente falando, e mesmo assim você não fez as mudanças que deveriam ter sido feitas, como, por exemplo, tirar todos os privilégios da classe política, tirar todos os privilégios das pessoas que ganham mais do que 10, 15 mil reais de pensão, não tirar privilégio dos militares, é a mesma coisa que você falar que vai tirar o armamento. Então, você vai tirar o armamento? Não, não, não. É assim, vamos endurecer o armamento, mas quem já tem privilégio não mexe. Então, é muito complicado você fazer uma mudança que envolve uma cultura muito forte. Então, vamos ver o que o Trump vai propor no final, mas o mais impressionante de toda essa história é que o Trump usou mais uma vez uma porta para tentar forçar uma outra lei que ele está tentando fazer, que é a lei da imigração, fazer a mudança nas leis imigratórias aqui para os Estados Unidos. Então, ele falou assim, então, vamos fazer o seguinte, vamos mexer na legislação sobre armamento, que é o que os democratas querem e os republicanos não querem, mas vamos juntar isso com as mudanças das leis imigratórias, que quem quer são os republicanos e os democratas não querem. Então, ele falou assim, vocês querem resolver dos armamentos? Vamos resolver da imigração. Vocês querem resolver da imigração? Vamos resolver o armamento. Então, quer dizer, botou todo mundo para brigar, que no final ele pode ou sair daquele como resolver os dois, de uma cajadada só, ou pode ser assim, olha, eu tentei resolver os dois, mas nenhum dos dois querem resolver. Então, assim, no final, a escateja dele, ele vai sair bem na história. É isso que importa para ele, é o que vai acabar acontecendo. Eu acho que vai reduzir os armamentos e tudo mais aqui nos Estados Unidos? Não sei, eu realmente não sei. Eu acho que a cultura é um negócio extremamente forte aqui, a cultura do armamento. Mesmo com todos esses atentados, tem muita gente que defende com unhas e dentes que o armamento deve ser livre, porque a única forma de você se proteger contra um governo autoritário, é se todo mundo puder ir contra o governo, no momento que você tirar as armas da população, o governo pode tomar conta do país, e as pessoas perderiam a voz e assim por diante. Então, esse é o maior ponto. E, assim, se você voltar lá no passado americano sobre a guerra civil, a guerra civil, o que acaba acontecendo na guerra civil com os Estados Unidos é que as pessoas tinham armamento, elas puderam ir contra o governo e puderam fazer independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra porque elas possuíam armamento, elas conseguiam ir para as ruas, vamos assim dizer, contra o governo. Agora, imagina um governo que você não tem armamento nenhum, como é que você se rebela contra o governo? Então, isso é que eles sempre defendem aqui, eles falam muito sobre a guerra civil, mas, na verdade, esse é um ponto que hoje em dia não tem muito sentido, né? Porque a diferença de armamento da população contra do governo é tão absurda que você nunca vai conseguir realmente ir contra o governo. Então, é uma situação muito complicada. Acho que é um assunto que vale um debate muito grande. Eu não sou nenhum especialista de arma, não quero ficar falando coisas que eu realmente não sei, mas é muito complicado. Eu vejo a forma como é fácil comprar uma arma aqui nos Estados Unidos. Aqui na Califórnia não é tão fácil, mas no resto dos Estados Unidos é bem fácil. E você pode comprar uma arma em Nevada, colocar e trazer para cá. E mesmo que na Califórnia você pode ter arma, você não pode portar uma arma. Então, se eu quiser comprar uma arma para ter em casa, eu consigo, eu não consigo portar uma arma. Na Costco, por exemplo, o lugar onde eu faço compras, vende o cofre para você guardar a tua arma. Então, assim, a cultura do armamento é um negócio muito forte com os Estados Unidos. E, assim, eu realmente espero que com todos esses atentados que tenham acontecido nos últimos anos foram 32 atentados esse ano aqui nos Estados Unidos até agora. Nós estamos em julho ainda, né? Na verdade, não. Estamos em agosto. Estamos no comecinho de agosto. Mas nos primeiros seis meses, sete meses do ano foram 32 atentados. Se continuar nesse ritmo, a gente vai acabar no final do ano com mais de 50 atentados e não sei quantas pessoas mortas. O número de pessoas mortas pode até parecer insignificante com outros problemas que acontecem, como, por exemplo, acidente de carro, né? Acidente de carro morre, sei lá, 20 mil pessoas ao ano nos Estados Unidos. Em atentados, talvez vão morrer 300, 400 pessoas durante um ano. O problema é que o atentado muda a sua cultura, faz você viver com medo. Você com medo de sair de casa, você com medo de fazer as coisas, aumenta o ódio ainda mais. Então, esses atentados são algo extremamente complicado e isso que muda a forma que você enxerga o mundo. Então, a gente tem que realmente dar um jeito de acabar com isso. De acabar com esses atentados, de acabar com esse tipo de manifestação de ódio. O crime que aconteceu no Texas já está meio que claro que foi um crime de ódio contra imigrantes latinos, né? Imigrantes latinos que são muito fortes ali em Alpasso. Para vocês terem uma ideia, em Alpasso, 70% da população são de imigrantes latinos. Então, foi uma pessoa que não mora ali. O cara era de Austin, o cara dirigiu até lá para realmente fazer atentado contra a população hispânica, né? A população latina aqui nos Estados Unidos, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.